O Antigo Egito foi uma civilização do Antigo Oriente próximo do Norte da África, concentrado ao longo do curso inferior do rio Nilo. Foi uma das primeiras grandes civilizações da Antiguidade e manteve durante sua existência uma continuidade nas suas formas políticas, artísticas e literárias e religiosas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos Dinâmicos. Eu sou o Hélio. E eu sou a Lai. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Cleópatra não era egípcia. Exceto pelo faraó Tutankhamon, Cleópatra é sem dúvida a figura histórica mais associada ao Antigo Egito. Mas, apesar de ter nascido em Alexandria, ela pertencia a uma antiga linhagem de gregos macedônios, descendente de Ptolomeu I, um dos conselheiros mais próximos de Alexandre o Grande. A dinastia ptolomaica governou o Egito de 323 a 30 a.C. E seus líderes, a maioria composta por gregos, influenciou imensamente o aspecto artístico e cultural da civilização egípcia. Na verdade, Cleópatra foi famosa por ser um dos primeiros membros da dinastia ptolomaica a dominar o idioma egípcio. Os antigos egípcios adoravam uma jogatina. Depois de um longo dia de trabalho no Nilo, os egípcios costumavam relaxar disputando um dos diversos jogos de mesa como o merrém, cachorros e chacais, ou o mais popular deles, um jogo de azar conhecido como Senet. Esse passatempo remonta ao ano de 3500 a.C. e era praticado sobre uma grande mesa pintada com 30 armários. Cada jogador usava um conjunto de peças que avançavam sobre o tabuleiro. O jogo era tão popular que a maioria dos faraós era enterrado com ele. As egípcias tinham bastante liberdade. Apesar de historicamente a sociedade considerar a mulher inferior ao homem, as egípcias desfrutavam de independência jurídica e financeira. Podiam comprar e vender propriedades, participar de juros, deixar testamentos e até efetivar contratos legais. Embora normalmente não saísse de suas casas para trabalhar, as que o faziam recebiam o mesmo salário que o homem pela mesma tarefa. Diferentemente das mulheres gregas, que eram propriedade dos maridos, as egípcias podiam se divorciar e casar novamente. Os casais do Antigo Egito costumavam fazer contratos prenupciais, onde os bens e riquezas que a mulher trazia à sociedade conjugal eram enumerados, o que garantia uma compensação por eles em caso de divórcio. As pirâmides não foram construídas por escravos. A vida de um trabalhador de construção das pirâmides não era nada fácil. Prova disso são os esqueletos que revelam artrite e outros males. Mas as evidências sugerem que essas enormes tumbas não foram construídas por escravos, e sim por trabalhadores assalariados. A mão de obra empregada na construção era de artesãos qualificados e operários temporários. Os hieróglifos próximos aos monumentos e pirâmides demonstram a utilização de apelidos bem-humorados para as equipes, com os bebuns de Micerino ou amigos de Kelps. Aposto que você, como eu, aprendeu na escola que o povo egípcio escravizado era obrigado a construir as pirâmides e acumular riquezas para os faraós. Os egípcios tinham diversos animais de estimação. O povo egípcio considerava os animais encarnações dos deuses e foram uma das primeiras civilizações a adotá-los como animais domésticos. Os egípcios eram amantes de gatos, falcões, cachorros, leões e macacos. Os animais de estimação ocupavam uma posição privilegiada nos lares da época e eram mumificados e enterrados com seus donos, quando eles morriam. Sabe-se também que os policiais do antigo Egito utilizavam cães e macacos treinados em patrulhas. A morte de Tutankhamun Pouco se sabe sobre a vida do jovem faraó Tutankhamun. Mesmo assim, alguns historiadores asseguram saber exatamente como ele morreu. O estudo da sua múmia indica que ele foi embalsamado sem seu coração ou sua caixa toráxica. Uma alteração bastante drástica de acordo com as tradições funerárias da época e que pode indicar o fato de Tutankhamun ter sofrido uma lesão horripilante que deformou seu corpo. Segundo diversos egiptólogos, uma das causas mais prováveis para a tal ferida seria a mordida de um hipopótamo, cuja caça desportiva era uma tradição daquele tempo. Variação de médicos egípcios A profissão de médico na antiguidade costumava ser genérica, ou seja, o profissional estudava e empregava todo o conhecimento disponível sobre a saúde do corpo humano. Existem provas de que os médicos egípcios se agrupavam e atuavam em determinadas partes do organismo. Pode-se dizer que foi uma forma bastante antiga de especialização médica. O historiador grego Heródoto observou, a partir de 450 anos antes de Cristo, que no Egito Antigo havia um médico para curar cada tipo de doença. Alguns cuidavam dos olhos, outros dos dentes, entre outros exemplos. Desde sempre fazendo da forma certa. Os trabalhadores egípcios faziam greve. Os trabalhadores do Antigo Egito não pensavam duas vezes em protestar por melhores condições de trabalho. Um dos exemplos mais famosos foi o da grande greve de trabalho ocorrida no século XII a.C., durante o reinado de Ramsés III. O que motivou o protesto foi a falta de pagamento, na época feita em grãos, aos trabalhadores envolvidos na construção da necrópole real de El Medina. O protesto foi pacífico e consistiu na ocupação dos templos mortuários até um líder ser ouvido. A greve foi bem sucedida. Depois de receberem seus grãos, todos retornaram ao trabalho. Os faraós eram obesos. A arte egípcia retratava os faraós sentados e com corpos esculturais, mas a dieta faraônica revela outra história. Rica em cerveja, pão, vinho e mel, a alimentação egípcia era riquíssima em açúcar e diversos estudos demonstram que, na cintura da realeza, os quilos se acumulavam ainda mais. O exame de várias múmias revelou que muitos imperadores eram gordos e tinham uma saúde debilitada, agravada pelo diabetes. Um dos exemplos mais notáveis é o da rainha Hatsepsut, que em seu sarcófago é representada por um corpo esbelto e atlético, mas na vida real era obesa e careca. Maquiagem para homens e mulheres. A vaidade é tão antiga quanto a humanidade e os antigos egípcios não foram exceção. Homens e mulheres se maquiavam pesadamente e acreditavam que o costume invocava a proteção dos deuses, mais exatamente Horus e Ra. Os cosméticos eram feitos à base de diversos minerais e misturados a uma substância chamada col. A mistura era aplicada aos óleos com utensílios feitos de madeira, osso e marfim. Também era bastante comum o uso de perfumes feitos com uma base de óleo mirra e canela. Além disso, acreditava-se que a maquiagem tinha propriedade de cura. A pesquisa mostra que os cosméticos com chumbo muito usados ao longo do nilo ajudavam a evitar infecções oculares. E aí, o que vocês acharam dessas curiosidades? Vocês já sabiam de alguma? O que mais me chamou a atenção foi a construção das pirâmides que foram feitas por trabalhadores assalariados pelos egípcios e não por escravos, como a gente sempre aprendeu na escola ou até mesmo histórias bíblicas, enfim. E o fato também dos faraós serem obesos e não pessoas atléticas, corpos esculturais, como a gente sempre vê também, né? Em filmes e novelas, enfim. E também a vaidade dos homens e das mulheres em usarem maquiagem, seja por vaidade e também como ato de fé para o Deus Oros, enfim. Ah, eu achei bem curioso mesmo foi essa situação dos corpos dos egípcios. Que pra época, né, já existia o banquete e tudo, mas também não era tanto industrializado como hoje. Então, se hoje eles vivessem de iFood, eles seriam muito mais obesos, com certeza. E o que me chamou a atenção foi as egípcias terem dependência financeira, jurídica e até mesmo poder se separar. E outra coisa que eu achei interessante foi que eles foram os primeiros a adotar animais. Achei bem fofo isso. E vocês? Deixem nos comentários o que mais chamou a sua atenção. Bem, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente. o YouTube, ele recomenda mais os nossos vídeos. Aproveite e ative as notificações, dê o seu like e compartilhe. Valeu!